Eita gente, a Remirelli resolveu aparecer após horas, assim que ela chegou ela foi descansar um pouco e apareceu agora em, já se arrumou para sair e ela viu que ela está na marca de 2M,7 Eita gente que tudo em, ela merece, quem está amando acompanha ela aqui no canal Confira o vídeo e assista até o final e deixe seu comentário Oi galera, passei minha tarde dormindo, cheguei muito cansada e eu estava dormindo, pirata dormindo, do meu lado ele fica roncada e agora eu estou pensando, esqueci um bocado de coisa, mas as vezes eu fico na minha, meu Deus eu esqueci do propósito, porque eu peguei naquilo antes de sair, escova de dente, hidratante, minha pele está muito seca remédio de gripe, mas remédio de gripe é que mãe atende mãe, mas eu tenho que tomar o tempo todo e aí eu fico logo aglomada e sandália mesmo, eu trouxe uma percadilha, eu trouxe uma lavaria, uma sandália não trouxe nada é isso Até de roupa, meu amigo estava carregando minhas bolsas para subir aqui aí ele fez muito, trouxe esse o que aqui? Não tinha nada, só trouxe uma maletinha com roupa e uma bolsa com as coisas de pirata não trouxe nada, porque pronto, esse vestido aqui eu não trouxe, ele é lindo ele é de uma lojinha daqui, de uma colega minha, que ela mandou eu chego aqui e o pessoal manda muita roupa aí eu volto cheia de coisa aí já sei que eu vou ter que botar minhas coisas numa mala porque já ganhei sapato um monte de roupa, a gente tem mais roupa lá na portaria então eu já chego aqui cheia de coisa e é isso trouxe tudo o que eu nunca tinha de trazer roupa de dormir ai galera, obrigada meu Deus, eu não tinha não tinha observado isso eu tava vendo aqui as mensagens e aí uma menina me avisando mulher, bateu 12,7 que fofinha